E aí galera, beleza? Aqui está falando é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhores, corridinha de GTA, gentinha bonita. Peraí, eu não coloquei música, peraí, peraí, agora vai ter que ter música, ó, pô, como assim? Agora vai ter música, ó, garota, agora sim, o bagulho tá louco, parceiro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, espero que gostem. Se vocês gostarem, como sempre, não esqueçam de avaliar, estamos hoje aqui na maior rampa do GTA! Pelo menos é o que o título, ela é bem alta mesmo, hein, cara, olha a vista dessa porra, foda-se, olha a vista, olha a vista! Caraca, sai, sem zoar, sai, aí olha quem tá na minha frente aqui, ó, senão é o Rickzão. A gente vai agora descer que nem um canhão, não, bala de canhão, eu abaixei a cabeça, pra gente ficar mais rápido. Eita, cuzão, eita, cuzão, eita, cuzão! Caraca, moleque, que louco! Pera, tem que dar aquela voeis. Ih, errei, errou, pode ir, errou, não pode, não pode morrer! Ih, tá cuzão, da hora, da hora, gostei, é só um checkpoint, velho, é só descer na bagaça aqui e acertar no, 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 na linha de chegada, velho. É fácil, não é fácil, é difícil. Eu tô vendo lá daqui, ó, eu tô vendo lá daqui, eu tô vendo lá daqui, senhores, eu consegui identificar o pontinho lá embaixo, o pontinho mágico, o pontinho importante. Cadê? Ali, ó, tá lá, ó, mas tem que voar, velho, ele tem que voar, calma, ele tem que... Oh my, conseguimos voar, calma. Oh my, oh my, oh my... Ah, não, eu consegui encostar morto no bagulho, alguém pegou, o xaropão pegou, filha da puta, filha da puta, xaropão pegou, mano, eu fui morto, era pra eu ter ganhado essa aqui, na moral. Era pra eu ter ganhado, jovens. Caralho, o mapa é muito bom, né, mano? Caraca, eu curti, curti, é realmente a maior rampa, né, ela é extremamente alta e é extremamente divertido, mano. Vamos lá de novo, hein? Ai, caceta, essa aqui é uma pista, mano, que do nada você pode tomar NC nela, né? Dependendo da galera que manjar aí do bagulho, você toma NC nessa bagaça. Ó, tipo, agora eu me ferrei, essa é a real, essa é a fita, não sei que eu consiga... Aterrissar! Não deu, é muito alto, velho. Caralho, o riquezão terminou em segundo, velho. Que maluca, gato. Puta, essa aqui dá pra tomar NC, na moral. Eu tô achando que vai rolar, viu? Ou ao contrário, né, que não vai rolar. Tá muito difícil mesmo, eu preciso me concentrar. Desce com tudo, patofes! Isso que eu quase ganhei, né, parceiro? Ó, tô vendo ela lá, ó. Ela tá um pouquinho à minha direita ali, o que dificulta um pouco a situação. Você precisa dar uma jogadinha pra direita, assim, ó. E aí, entendeu? E aí ele não pode mudar a postura dele na moto. Opa, errei, desvirei muito. Bosta, 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 bosta. Não vai dar, não. Ah, caralho, velho! Tem que voar, mano. Tem que mandar um fly louco aqui. Puta que pariu, quantas pessoas estão participando? Tem gente pra caramba participando, mas a chance de dar merda é alta, hein, jovens. Só duas pessoas terminaram, senhores. Vamos lá, eu preciso fazer pelo menos uma no rank. É descendo a maior rampa do GTA 5 online que a gente vai nessa milhão. Se liga, se liga no rolê. Já viu o checkpoint ali, mano? Viu o checkpoint ali, cuzão? Errei. Hum, errei feio agora, hein? Vamos ver se eu consigo acertar aqui o alinhamento da moto. Hum, quase peguei, mas perdi o controle. Ah, eu consegui pousar, velho, que é o mais difícil. Puta, eu consegui... Ó, o killer já terminou em terceiro. Caralho, mano, eu consegui pousar, velho. A coisa mais difícil é pousar. Só que aí eu bati na árvore. Que merda, né? Mas tudo bem, mano. Esse aqui é pegar a fita do voo também, né? Esse bug do voo é um dos mais daveyard do jogo também de fazer, mas... Quando você pega a bez fazer ele, já teve mapa que eu cheguei a fazer a moto ir pra cima, velho. De tão irado que é esse bagulho. Vamos, 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 nos, vamos, 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 vamos... Tá muito difícil, gente! Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, senhores. Tá difícil. Essa tá difícil mesmo. As corridinhas, agora eu tô jogando melhor com o negócio do monitor lá e tal. Eu arrumei as coisas, então... O meu desempenho no jogo melhorou bastante. Mas isso aqui não depende muito do timing do monitor Na real isso aqui depende pra caralho de você acertar o glitch Isso aqui é a coisa mais difícil pra se fazer, senhores Ah, caralho, sério? Você vai no meio, você se fode Não vão no meio, porra Porra, GTA Dá o cão a dar dessa, GTA Bora, vai Agora vou na mirão Caralho, a galera modificando as rampas A Rockstar deixando E eu reclamando Olha essa vista, mano Caralho, que bagulho foda Meu Deus Agora vai, hein Agora vai, hein Agora vai, hein Agora vai, hein Eita, cuzão Vai, 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 acerta o voo Acerta o voo pra ti, acerta o voo pra ti Tá torto, caralho Tá torto, caralho Ah, merda, você errar a mira já deu Ah, sério? Que eu passei do ladinho assim, do ladinho Do ladinho e não consegui Puta merda, quantas pessoas terminaram Mano, se uma pessoa terminar aqui vai dar merda Assim, a real é que Se várias pessoas terminarem do nada Fudeu, né Você tem que acertar de força Por isso que o NC É um bagulho tão provável nesse mapa, né Mas vamos ver Eu confio na minha capacidade de não tomar NC nesse mapa aqui Parceiro Terminou o quarto lugar Ah, ok Ah, a moto perdeu o controle Que filha da puta, velho Ah, caralho Caralho, mano Ou você acerta na raça Na risca Ou já era Não tem esse negócio de Por mais que você consiga fazer o voo e aterrissar Que eu acho que talvez isso fosse Uma alternativa bem viável, mano Fica bem difícil de fazer isso aqui Caralho, terminou o quinto lugar Fudeu Se duas pessoas terminarem Eu vou Vai começar a contar o DNC Não pode ser Não Pode Ser Senhores Cenouras Opa, calma Posiciona Não alinha Não deixa Aí, beleza Acho que agora foi, hein Ih, mas eu tô voando muito Eu preciso voar menos Uou Fizemos, Jorge Isso foi difícil Mas a gente conseguiu Não tomou o DNC Fizemos a maior rampa do jogo E você que gostou Estar descendo um pouquinho a tela Clicando no joinha Favoritando e se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer Por todos vocês que assistiram O vídeo tá aqui Se você gostou Realmente eu peço Sua variação O seu comentário Pois isso é muito importante Obrigado Tamo junto Praça do Pacífico Até a próxima E valeu